Ele sempre está ao seu lado. Graças e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o nosso devocional no livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 18, dos versículos 1 ao 17. Porém, eu recomendo vocês lerem todos os 17 versículos para que vocês possam acompanhar-me junto a este devocional. Mas antes de nós lermos o versículo bíblico, gostaria de convidar você, amado irmão, ouvinte, a estar conosco neste canal. Para juntos estudarmos a palavra de Deus, a qual diz... Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Paulo era um incansável pregador, mas, nesses textos, ele cumpriu as palavras de Jesus e Mateus, que diz que se ninguém vos receber, sacudir o pó de vossos pés, também ele quis cumprir essa palavra. Paz não era o caso neste contexto, pois, na realidade, Paulo teve medo das constantes perseguições. Então, por um momento, Paulo parou de falar de Jesus para os judeus, pois alguns malignos só soltavam-lhe maldições e faziam-lhe mal, e se negavam a aceitar Jesus como Cristo. E neste momento, em Corinto, Paulo sacode a roupa e diz, chega, que agora em diante iria pregar apenas aos gentios. Mas, algo acontece, além da conversão do chefe da sinagoga chamado Cristo, assim como toda a sua família e de muitos outros judeus que creram e foram batizados, o próprio Senhor fala a Paulo em visão, que ele não deveria parar de falar das boas novas de salvação. Não parem de falar de Jesus, o verdadeiro Cristo, aos judeus. Essa foi a visão para Paulo. Jesus sabia que Paulo tinha medo. Ele é conhecedor de tudo. Sabe tudo, inclusive o que pensamos e sentimos. Mesmo Paulo sendo um homem corajoso, temente a Deus, intrépido pregador, Seu coração era humano e o Senhor sabia que era normal aquela reação. E agiu diretamente com Paulo. E diz que ele não precisava ter medo. E o próprio Senhor prometeu que nada iria lhe acontecer. Aleluia! Amém, irmãos? Imagina a situação. Você tem medo. E o próprio Senhor te garantir que pode ficar tranquilo. Que nada e ninguém poderá lhe fazer mal algum, dano algum. Uma bênção isso. É verdade, irmãos? Paulo, logicamente, confia no Senhor. Não fica pregando em Corinto por um ano e meio. Mas a aprovação com o tempo vem. E novamente os judeus se levantam contra Paulo e o atual chefe da sinagoga chamado Sóstenes, que vai ao líder romano na cidade e tenta uma acusação contra Paulo. E, como nada consegue, se voltam contra Sóstenes. Mas, contra o apóstolo Paulo, nada o fez naquele momento. Pois, Deus assim prometeu, irmãos. Ele sempre estará ao seu lado. Assim é a vida do pregador, do cristão, daquele que é temente a Deus. O Senhor estará ali sempre perto, ajudando a manter-se focado, protegendo e entendendo muitas vezes sua fraqueza e dificuldade, irmãos. Deus estava com Paulo. Viu e o ouviu. E de imediato falava com ele. Lucas nos mostra aqui que essa é a prova que Deus fica sempre perto de nós, nos ouvindo e sabendo como está nossa mente e coração. O Senhor sabe de nossa limitação, irmãos e irmãs, e até nossos temores. Por isso, amados irmãos e irmãs, não tenham medo. Fiquem na presença de Deus. Confiem que ele sempre estará ao seu lado e daqueles que o buscam. E Jesus sabe exatamente como está a sua necessidade. Fale com ele em oração. Agora mesmo, se estás com medo de algo, fale com ele agora, se estás precisando de alguma bênção dele. Amém? Vamos juntos falar com Deus? Senhor Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Deus, por chegar à Tua presença em nome de Jesus. E sabemos, Deus, através das palavras de Paulo, na qual Lucas escreve agora em Atos, que o Senhor sempre está ao lado daqueles que o temem. O Senhor sempre está ao lado de nós que buscamos o Senhor. Deus, obrigado por esse privilégio, Pai, de orar a esse Deus que está do nosso lado. Deus, Pai, que bênção, maravilha, nós sabemos disso. E que cada irmão e irmã que agora está nos ouvindo, que eles possam sentir e ter essa certeza que nós temos através das Escrituras, que o Senhor está ao nosso lado, mesmo que esteja longe, transcendente, Ele também está perto de nós, imanente. Deus, obrigado por essa certeza, Pai. E agora eu quero orar por cada ouvinte, cada amigo do Evangelho que está nos ouvindo agora. Deus quer ficar também ao seu lado, se você o aceitar como Jesus, o seu Salvador. E não ser feito aquele judeu, que além de não aceitar, Paulo já não aguentava mais dele de tanta perseguição. Então, pare de perseguir você mesmo, entregue sua vida a Jesus e Ele estará sempre ao seu lado. Amém, amigo ouvinte? Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.